CAPÍTULO 5 Zeus vs Adão, o Motherfucker O tempo não para nos épicos conflitos de Record of Ragnarok e mesmo que muitos ainda lamentassem a morte do primeiro herói humano, Lubu, o segundo combatente logo se iniciaria e traria desta vez reviravoltas que fariam o cosmo inteiro tremer. Adão, o primeiro humano do mundo, o pai de todas as gerações, seria o segundo desafiante a batalhar na luta final do Ragnarok, o que levantou muito ânimo de todos os presentes, afinal de contas estamos falando do fundador, pioneiro e primeiro homem mortal da história. Entretanto, houve uma surpreendente mudança no adversário que o iria enfrentar, já que Zeus, assustado com o herói escolhido e preocupado com o esforço que Thor teve de fazer para superar Lubu, o deus comandante do Olimpo optou em substituir a divindade originalmente selecionada Shiva por ele próprio, logo no segundo combate do torneio. É importante mencionar que na estratégia inicial dos deuses, Zeus seria o último a lutar. Mas, apesar da repentina mudança e surpresa, Adão não parecia se preocupar muito com qual adversário enfrentaria. Um homem de poucas palavras e roupas, baixinho e aparentemente inofensivo, deixaria seu legado cravado em todos os fãs de Shumatsu no Valkyrie. E após o impacto inicial da dançante introdução de Zeus à arena, revela sua arma de luta, cedida graças à fonte das valquírias. Um simples e singelo soco inglês. Então quer dizer que a estratégia de Adão era literalmente sair no soco com um dos principais deuses de todas as culturas? E sim, a resposta era isto mesmo, meus amigos. E apesar da aparente e impossível tarefa, bastou poucos minutos de luta para vermos que Adão não estava blefando. E assim como foi descrito na Bíblia que Adão teria sido criado segundo a imagem e semelhança de Deus, ele seria praticamente uma imitação de tudo o que o Criador seria. E foi através desta passagem e conceito que de forma genial foi apresentada a habilidade do personagem no anime. Já que Adão seria capaz de copiar todo e qualquer golpe desse ferido, mesmo que fosse por um deus. Em outras palavras, quanto mais forte fosse o ataque de Zeus, mais forte seria o contra-golpe copiado por Adão, fazendo assim um guerreiro perfeito para enfrentar o deus dos deuses. Que, com pouquíssimos ataques, já estaria beijando o chão após socos copiados do herói da humanidade. Muito se especulou entre os presentes que assistiam sobre o real motivo de Adão estar ali. E todos buscavam justificar suas ações e ódio acumulado pelos eventos que o levaram a sair do paraíso. Mas antes de explicar a história aqui contada do primeiro homem, vamos antes ver por que Zeus, seu adversário, seria alguém a quem todos deveriam temer. E assim como foi nos contos gregos, temos a referência do anime da Titonomaquia, Um dos conflitos mais brutais e estratosféricos que teve em toda a mitologia. Uma guerra originada de uma maldição que passou de pai para filho. E a história que leva à guerra dos titãs começa quando Urano, que era a personificação do céu, se casa com Gaia, a personificação da terra. Dessa união, nascem doze filhos, sendo seis homens, que são os titãs, e seis mulheres, que são as titanides. Urano era muito possessivo e sempre temeu que alguns dos seus descendentes tentassem roubar o trono que lhe pertencia. Sendo assim, sempre que um filho nascia, ele o inseria no útero de Gaia novamente. Gaia, cansada com toda a situação, além do forte ciúme de Urano, instigou os filhos para que se revoltassem contra o pai. De todos eles, Cronos foi o único que teve coragem de se opor a Urano. Sendo assim, conseguiu se libertar do ventre da mãe na hora em que ela e Urano estavam copulando e usou uma foice para extrair os órgãos genitais do pai. Depois de fazer isso, Cronos consegue libertar seus irmãos e se casa com uma delas, a titanide, Reia. E o detalhe importante dessa história é que Urano também profetizou que, assim como ele, o seu usurpador também seria destronado por um de seus filhos, repetindo a história em outra geração. E essa profecia mexeu muito com Cronos, e por isso ele exigia que os filhos deles fossem entregues a ele para que os devorassem. Reia, sem muita opção, acabava entregando todos os filhos, exceto o último que foi Zeus. No lugar do filho recém-nascido, ela entrega uma pedra para que Cronos o engula. Passado algum tempo já salvo e crescido, Zeus arruma um disfarce e faz com que o pai tome uma poção que o faz vomitar todos os seus irmãos já adultos. E é aqui que podemos dizer que a luta começa de fato, pois Zeus, sendo apoiado pelos irmãos, inicia uma grande guerra contra seu pai Cronos, travando uma batalha que dura dez longos anos, terminando com a vitória dos olimpianos, deixando ao filho salvador o título de deus dos deuses. E é exatamente contra esta lenda viva que nosso querido pai Adão troca socos, na esperança de evitar a extinção da humanidade. E aproveitando que desenrolamos o plano de fundo da história da divindade, vamos voltar ao assunto das motivações do primeiro humano, já que em Shumatsu temos uma pequena variação da queda do homem narrado na Bíblia. Na história original, Eva havia sido coagida por Lúcifer, em forma de serpente, a comer a fruta proibida da árvore do conhecimento do bem e do mal, a única limitação imposta por Deus ao casal habitante do Éden. E depois, entregando-a a Adão para que também comesse, seriam expulsos do paraíso por cometer o primeiro pecado. Mas já em Record of Ragnarok, temos uma versão em que Eva é na verdade pega-força por uma serpente humanoide que tenta possuí-la de qualquer jeito, e quando seu plano falha, fica irada com a rejeição e morde a maçã, acusando, posteriormente, a mulher de comê-la. E durante o julgamento, perante todos os deuses, temos a condenação de Eva, interrompida por ninguém menos que o próprio Adão, que numa cena monstruosa, entra no palácio das divindades, com duas cestas do fruto proibido, e mastigando-as, uma por uma, e depois, cuspindo-as, opta em sair do paraíso, junto com sua amada, a levando para fora daquele lugar, descrito erroneamente como sagrado. E apesar do ato de coragem e valentia do Pai da humanidade, mesmo sendo compreensível, toda sua ilha para com os deuses, durante a luta com os deuses, e após a transformação final do Senhor dos Raios, ter atingido o seu ápice, temos uma batalha dura e equilibrada entre os dois, e a verdadeira revelação das intenções de Adão. E numa outra cena, que possivelmente é uma das mais marcantes de todo o anime, temos Zeus, descendo uma infinidade de golpes violentos contra Adão, que já sentia a fadiga máxima do uso contínuo do seu poder de cópia, e sangrando pelo nariz, olhos e ouvidos, escutam o choro de bebê. E respondendo a pergunta que todos faziam sobre os motivos de Adão para estar ali, temos a já icônica frase que diz, E um pai precisa de algum motivo para proteger seus filhos? O choro de uma criança, que Adão já ouvira várias vezes se repetindo por todas as gerações, agora era o seu último suspiro para lutar e protegê-los uma vez mais. O primeiro homem, o pai de toda a humanidade, o pioneiro da raça humana, o nosso protetor no Ragnarok, lutou com um deus, derrubou uma divindade, e agora, após o acúmulo do seu esforço ter esgotado, morre de pé, lutando até depois de morto, com todas as suas forças, para defender seus filhos. Era a segunda derrota dos humanos no torneio, mas a mensagem de força, amor e esperança que Adão deixou perpetuaria pela eternidade do coração de todos nós.